Estamos de volta! A casa é sua! Gente, olha só, hoje o A Casa É Sua foi conhecer um lugar que a criançada vai amar, Israel. E atenção, pais, olha só que local incrível para fazer o seu filho gastar um pouco as energias e também, claro, fazer novos amigos. Roda o VT! Imagine você, um lugar onde a felicidade é garantida e o sorriso é o mais verdadeiro. Eu diria que esse lugar é uma cidade. É, uma cidade onde você pode fazer compras, levando o seu melhor amigo de quatro patas no pet shop, jogar bola e saborear um lanche delicioso. Imaginou? Esse lugar existe e é a cidade encantada. Bom, gente, eu já estou aqui com a Jeice Gonçalves Medina, ela que é a idealizadora desse espaço maravilhoso. Ô, Jeice, conta pra gente como que surgiu essa ideia de cidade encantada. Bom, a cidade encantada é uma ideia da Bélgica, né? Eu morei lá há muitos anos, nove anos, e os parques são fechados. Então, decidi trazer essa ideia, essa inovação para Três Lagos, que eu acho que é muito carente. Bom, gente, e a partir de quantos anos a criançada pode estar vindo aqui na Cidade Encantada? Bom, Cidade Encantada é um playground que suporta as crianças desde quando anda até 12 anos. E até quatro anos os pais podem estar deixando aqui, quando precisarem jantar, tiver uma reunião de trabalho, precisou da babá, não tem como atender, então pode estar vindo até nós, né? Que vamos cuidar de cada criança com muito amor e carinho. Jeice, aqui, por exemplo, de quando andar, você falou, né? Até 12 anos. Até 12 anos. Tem alguma idade que o pai precisa estar? Até quatro anos. Até quatro anos vai tentar junto. Tem que estar presente, certo. Aqui vocês contam com monitores? Sim, tem monitor a todo momento, está eu e meu esposo aqui também no espaço, né? Bom, gente, o espaço aqui é maravilhoso, né? Vamos supor que o pai quer fazer o aniversário. Dá pra fazer aqui, dá pra criança? Sim, sim, dá sim. A gente tem um espaço, temos cadeira, mesa, copo, talher, prato, né? Temos as monitoras no dia, são quatro horas de festa. Nosso espaço suporta até 85 pessoas, sendo adultos e crianças. Tem a opção de um orçamento normal, tem a opção se o pai quiser fechar o espaço somente pra eles, deixar reservado. Vamos supor o horário de funcionamento de vocês e os dias. Vamos supor que tá fechado, vocês abrem esse dia. Pra fazer aniversário também. A gente abre de quarta a domingo, de duas às dez da noite. E se o pai quiser fazer na segunda ou na terça, a gente abre também, se quiser fazer aniversário, sem problema algum. Maravilha! Das quatorze até as vinte e duas horas, então é o horário de funcionamento, né? Isso. Nesse tempo, e se bater com a fome? Ah, nós temos cantina, Mari. Os pais podem ficar despreocupados, mesmo eles estando ou não com as crianças. Eles podem se alimentar, temos várias coisas. Temos a lojinha também, tem pipoca, picolé. E é sempre importante, por exemplo, aquele pai, aquela criança que tem alguma restrição, deixa já avisadinho vocês. Isso, sempre é muito importante os pais avisarem, né? Mesmo que às vezes a gente esquece de perguntar, é muito importante, né? Falar se pode comer chocolate, se não pode, pode comer pipoca, de todas as restrições, pra não tá acontecendo coisas desagradáveis, né? Exatamente. Gente, eu tô encantada, porque assim, ó, aqui é uma cidade encantada mesmo. Tem tudo, tudo que a criançada adora e ama, pra se divertir, pra brincar com coleguinha. Aqui é o hotel. Gente, crianças, desde quando aprendem a andar até os 12 anos? Mas a pergunta é que não quer calar. Criança é especial também. Vocês recebem aqui na Cidade Encantada? Tem monitores pra isso? Mari, desde antes de nós decidirmos abrir, né? De realizar esse sonho, o meu intuito era alcançar ainda mais as crianças que são especiais. Porque eu acho que é uma área muito carente. E sim, nós temos monitoras adaptadas pra isso, né? Que tem paciência, que tem carinho, que tem amor, porque eu acho que o mais importante é ter isso. Com certeza. Independente da situação da criança. E hoje, vamos colocar que 99% dos nossos clientes hoje tem aspecto autista. Então sim, nós estamos aqui de portas abertas pra poder receber tanto eles quanto qualquer outra criança. Certo, isso é muito importante, né? Então, olha, estou lisonjada. Estou feliz de conhecer esse espaço maravilhoso. Eu sei que vem muita coisa ainda, né, gente? Tem muitas novidades, muitos pais pedindo muitas coisas, né? E agora vai entrar a novidade do Cartão Fidelidade, que muitos pais têm perguntado. Eu quero um Cartão Fidelidade. Então resolvemos fazer, né? Até semana que vem já tá aqui. E a gente já vai começar a utilizar isso. Que perfeito. Gente, essa é a Cidade Encantada. E eu sou apresentadora encantada por esse espaço. Já convido vocês, pais, trazerem os seus filhos, os amiguinhos também. Porque esse local aqui vai ficar marcado, assim, na memória deles pra sempre. Cidade Encantada. Cidade Encantada.